A paz do Senhor, igreja, amém? Glória a Deus Parece clichê a gente ficar repetindo sempre a mesma coisa, mas é a realidade É uma satisfação imensa poder estar aqui com vocês nessa manhã Para compartilhar um pouco da palavra do Senhor E antes de mais nada, eu gostaria de agradecer ao meu marido Por me possibilitar responder ao meu chamado São 13 anos de relacionamento E dia 5, agora quinta-feira, nós fizemos 9 anos de casados Aleluia Pela graça e pela misericórdia do Senhor Eu quero agradecer você, marido Porque não seria possível se você não fosse este homem que está do meu lado Me ajudando a responder ao meu chamado Muito obrigada E segundo, eu gostaria de agradecer aos meus pastores Pastor Luiz e pastora Luciene E nessa manhã, principalmente ao pastor Luiz Ele não está aqui hoje, mas eu sei que ele está assistindo Oi, pastor Luiz Obrigada, meu treinador Por ter essa sensibilidade de perceber que um dos seus jogadores precisava de um tempo E fazia muito tempo que eu não me sentia tão amada e discipulada Fazia muito tempo que eu não me sentia pastoreada Eu louvo a Deus pela sua vida, pastor Luiz Por perceber e ter essa sensibilidade E me ensinar aquilo que eu não sabia até então Muito obrigada Muito obrigada por também permitir que eu possa responder o meu chamado nesta casa Que já me alimentou muito Obrigada Dito isto Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Salmos Aprendi ontem que não é Salmos Quando a gente vai falar de um capítulo só É Salmo 121 Abra a sua Bíblia E antes da gente começar essa palavra Quantos intercessores nós temos aqui hoje nessa manhã? Levante sua mão assim, bem alto Isso Eu gostaria que você, intercessor A partir de agora Começasse a levantar um clamor de intercessão sobre este lugar Porque hoje o Senhor vai nos levar a falar sobre coisas Em que nós precisamos estar munidos do poder de Deus sobre este lugar Nós iremos tocar no nome Vamos dar nome aos bois, como diz o ditado E eu preciso da sua ajuda de intercessão nesta hora Então você, intercessor Se levanta intercessão neste momento sobre este lugar Sobre esta palavra Sobre estas pessoas Que essa atmosfera venha a ser transformada E nós possamos sair do natural para o sobrenatural Quantos creem que hoje nós seremos levados para o sobrenatural de Deus? Se acostume a andar no sobrenatural Há muito tempo Eu tinha mais ou menos sete para oito anos E algumas coisas começaram a acontecer comigo Que eu só vim entender um pouco mais velha Mas naquele momento, com seis ou sete, oito anos O meu avô olhou para mim e disse assim Se acostume a andar no sobrenatural Se acostume a ver coisas A ouvir coisas A ter percepções A não entender muitas vezes o ambiente que você está entrando Mas saiba Você foi feita para andar no mundo sobrenatural E eu quero dizer isso para você hoje Você não vai andar mais no mundo natural Os seus olhos não vão mais só perceber o mundo natural Você foi feita para o mundo sobrenatural Você foi feita para os céus E é lá onde o Senhor está te aguardando Salmo 121, olha só Levantarei os meus olhos para os montes De onde vem o meu socorro O meu socorro vem do Senhor Que fez o céu e a terra Não permitirá que o teu pé seja abalado Aquele que te guarda não cochilará Eis que aquele que guarda Israel Não cochilará nem dormirá O Senhor é o teu guardador O Senhor é a tua sombra Sobre a tua mão direita O sol não te castigará de dia Nem a lua de noite O Senhor te preservará de todo mal Ele preservará a tua alma O Senhor preservará a tua ida E a tua vinda Desde agora e para sempre Vamos orar? Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso Nós queremos te agradecer por esta palavra Nós queremos te agradecer Senhor Por esta manhã De podermos estar aqui reunidos Senhor Com os nossos irmãos Para ouvir e entender a tua palavra Neste momento nós repreendemos todo mal Todo espírito maligno que se levante sobre este lugar Com discessão, com facção, com pensamento contrário Ó Deus, pensamentos confusos Sejam repreendidos agora Sejam neutralizados agora Espírito Santo, tu és bem-vindo sobre este lugar Nós já conseguimos sentir o teu Espírito Sobre este lugar no louvor Espírito Santo, continua falando conosco Continua nos enchendo, nos guiando Ó Deus, por este caminho que nos leva ao céu A salvação Nós te agradecemos Senhor Em nome de Jesus, amém? E graças a Deus, amém? Então Eu sei que você sabe Mas não custa nada a gente relembrar Salmos É um livro De cânticos De canções Se eu pudesse comparar salmo com alguma coisa Eu compararia com um CD Com 150 canções Foram escritos por várias pessoas Davi, Salomão, Jefté Moisés Várias pessoas escreveram cânticos Esses cânticos são salmos Especificamente este salmo 121 A palavra, se você talvez em algumas Bíblias Vinha assim Salmo de degrau Cântico de degrau Cântico de subida Várias traduções Isso quer dizer que É um salmo que foi escrito Enquanto o povo de Deus subia para ofertar ao Senhor O povo de Deus subia para o monte Ofertar ao Senhor E quando eles subiam para o monte Eles cantavam E essa música foi composta neste momento Em que eles estavam subidos Salmo de subida Cântico de degrau De subida E quem sobe Sobe a algum lugar E quem vai Vai a algum lugar E eu já quero começar nessa manhã Dizendo para você Você tem um destino Você não anda só Você não anda ao léu Você não anda sem direção Você tem um destino E pelo Espírito Santo de Deus Pelo poder de Deus Você vai chegar ao seu destino Você vai chegar aonde Deus ter prometido para você Você não vai ficar pelo caminho Você não vai se perder pelo caminho Você tem uma direção Você tem um dono Você tem um destino E você vai chegar lá E aí A gente vai estudar a localização de Jerusalém A gente entende porque Ele diz Eu elevo os meus olhos para os montes Eu elevo os meus olhos para o alto E quando o povo Levava em Jerusalém Ele levava os olhos para o alto Ele conseguia ver que Jerusalém É rodeada por montes É rodeada por montanhas E ele olha Ele pode se questionar Eleva os meus olhos Mas eu só vejo o monte Eu olho para cima Mas eu só vejo montanha Íngreme Alta Pedregosa Difícil E aí ele se pergunta De onde veio o meu socorro A história familiar não é boa O histórico de família não é legal Eu não tenho amigos influentes Eu não tive oportunidade de estudo Eu não tenho tanto dinheiro Eu não tenho conhecimento Eu não tenho network Eu não tenho Eu não tenho Eu não tenho As lutas se levantam É tanta coisa É tanta afronta Eu não tenho E naquele momento Parece que o salmista Ele dá um estalo Eleva os meus olhos Para os montes De onde vem o meu socorro De onde vem o meu socorro Do Senhor Que fez os céus e a terra O nosso socorro Não vem do dinheiro Do network Da família Do carro Não vem de outro lugar O nosso socorro Vem do Senhor E aí pergunta Vem do Senhor Que Senhor Aquele que fez O céu e a terra No original No hebraico Quando fala fez Não é como no português Do verbo fazer Olha Patrícia Você viu a aula de português agora? No hebraico O fez Não quer dizer que fazia Que fez o céu e a terra Ele quer dizer que ele fez E controla Aquele que te guia Ele fez e controla Ele fez e abandonou Não Ele fez e continua Controlando a tua vida Nada foge do controle Do Senhor Todas as coisas Estão sobre as suas mãos Uma árvore Uma folha da árvore cai E só cai Se for na permissão Do Senhor Quando nós temos Uma maturidade espiritual Nós entendemos Que tudo que acontece Na nossa vida É permissão do Senhor O amor dele é tão grande A misericórdia dele É tão grande Que ele não pode Deixar você passar Por essa vida Sem experiências Ele vai colocar Ele permite situações Na nossa vida Que as vezes A gente não entende Não percebe Não descobre Mas ele está dizendo Está no meu controle Está no meu controle Isso está no meu controle E você não vai morrer Neste deserto E você não vai padecer Neste lugar Porque tudo está No meu controle A sua vida Está no controle Do Senhor Aí você olha pra mim E diz É porque você não sabe O que vai acontecer Não, eu não sei Mas eu sei Que o meu Redentor vive E por fim Se levantará Eu sei Esses dias Tem sido dias De lutas Aí você diz Ai, quanto a novidade Da vida do crente Né? Pois é Tem sido dias difíceis Setas Malignas Propriamente ditas Quinta-feira Retrasada Acho que já faz Uns 15 dias Acordei de manhã Com meu marido E aí Eu fui pra um banheiro Ele foi pro outro De repente ele vem Branco Eu não estou conseguindo Fazer xixi Do nada Do mais absoluto Nada Não teve dor Não teve febre Não teve incômodo Não teve nada Ele foi dormir bem E acordou assim Quando ele me falou aquilo Eu comecei a entender A perceber Aonde as coisas Estavam caminhando Por quê? Porque há dois meses Atrás Mais ou menos Dois, três meses Em um curto espaço De tempo Acho que de uma semana Pra outra Eu encontrei duas cobras Dentro da minha casa As coisas Na minha vida É por isso que eu disse Meu avô Anos atrás Porque as coisas Na minha vida Elas se materializam Muito fácil A coisa O levante espiritual Ele se materializa Muito fácil E eu encontrei Há dois meses Com as cobras Na minha casa Uma na semana Outra na outra Naquele momento Eu entendi Que eu estava Dentro de uma guerra Dentro de uma batalha E a primeira coisa Que eu fiz Foi calar a minha boca Ninguém sabia Uma ou outra pessoa De mais confiança espiritual Por cima Sabia Sabe por quê? Porque a primeira coisa Que nós devemos fazer Quando nós entramos Numa luta espiritual É nos comportar Como soldado Quando você entra Numa luta Numa batalha espiritual Você não pode se comportar Como menino Como criança Abrindo a sua boca Chorando Para os quatro cantos Que está acontecendo Dizendo para tudo As suas estratégias Não Eu calei a minha boca E comecei a orar Naquela Mesma quinta-feira Nós oramos Fomos na emergência Infecção Urinária Toma remédio Toma antibiótico Voltamos para casa De quinta Para sexta Antes de dormir Eu fui buscar água E o meu quarto Da cozinha Eu tenho que atravessar A casa inteira Quando eu abri a porta Do meu quarto Já não era mais A minha casa O clima baixou Escuro Sombrio Frio E eu comecei a andar No corredor Da minha casa Quando eu passei Eu tinha que passar Pela sala Para chegar na cozinha E quando eu cheguei Eu levava os dentes Para mim E dizia Sabe o pouquinho Que você tem Sabe o pouquinho Que você conseguiu juntar Até agora Você vai gastar tudo Com hospital Médico Exame Farmácia Naquele momento Meu marido Meu marido Meu marido estava no quarto Já tinha tomado Muitos remédios Já estava dormindo E naquele momento Eu me levantei Em oração de guerra Dentro da minha casa Na minha sala Porque Satanás sabia Que se mostrasse A cara feia dele Para mim Como ele já mostrou Algumas vezes Eu não iria me assustar Mas ele usou A figura De algo que é muito especial E algo que é muito amor Para mim Que era a minha avó Olha as estutas ciladas De Satanás Para mexer Comigo Deixa eu te dizer uma coisa Na batalha Na luta Na dificuldade Satanás vai usar Todas as armas Que ele tem Para atingir você Satanás Não brinca De ser Satanás O diabo Não brinca De ser diabo Se até hoje Você está brincando De ser crente Eu tenho uma história Eu tenho uma notícia Para te dar Não vai dar certo Você vai ficar No meio do caminho Se você até hoje Tem brincado De ser crente Deixa eu te dizer Uma história Satanás não brinca De ser vício Ele não brinca Quando ele tem um objetivo E o objetivo dele É roubar, matar e destruir Ele não veio Para brincar Mas neste dia Nesta manhã Esse seu passado De brincar de crente Vai ficar para trás Porque você vai se levantar Em ousadia E você vai dizer Na minha vida Não Satanás Na minha casa Não Porque a minha casa É lavada e remida Pelo sangue Do cordeiro Porque eu fui chamado Porque você Foi chamado Porque você Tem um propósito E você vai Alcançar O destino Que ele planejou Para você Você vai chegar Ao lugar Onde Deus Tem preparado Para você Porque você é bom Não Porque aquele Que está com você É maior Do que o que está No mundo Quando o salmista Diz Que olhou Para os mundos De onde veio Meu socorro Meu socorro Vem do Senhor Que fez Fez e controla Todas as coisas E olha o que ele Diz mais No versículo No versículo 3 Não permitirá Não permitirá Que o teu pé Seja abalado A promessa Não é que a vida Vai ficar fácil A promessa É que as coisas Não vão ficar Mais tranquilas A promessa Não é que vai ser Tudo morango Mas a promessa É que o teu pé Não será Ele dá uma ordem Ele está dizendo Eu não admito Eu não permito Que o teu pé Vacile Não é outro não É ele que está dizendo O teu pé Não vai vacilar A promessa É que o teu artelho Sabe o que é artelho? É as juntas As tuas juntas Serão fortalecidas Para a batalha As tuas mãos Serão adestradas Para a guerra Porque irmão Você está numa guerra Talvez você não tenha percebido Mas aquele que está com você É maior do que o que está no mundo Há poder No nome de Jesus Ele já venceu a guerra Ele já venceu a batalha Mas você precisa se posicionar E não ter medo Da cara feia de Satanás Não ter medo Quando ele se levantar Contra você Porque você não Está sozinho Se você for lendo Mais para frente Esse versículo 3 Ele diz assim Na segunda parte Aquele que te guarda Não Cochila Eis que aquele Que guarda Israel Não Cochilará Nem dormirá Numa música Quando a gente repete Várias vezes A mesma coisa É para fixar O salmista O salmista está querendo Fixar para você O seguinte Ei Está difícil É luta É perseguição É pedrada O histórico familiar Falta de dinheiro Desemprega Saúde Mas aquele que guarda Não dorme A situação está difícil Mas aquele que te guarda Não dorme Eu esqueço Você esquece Mas o Senhor dos Exércitos Todas as suas promessas Serão cumpridas Não por mim Não por você Mas por aquele Que nos prometeu Ele fez uma promessa A Bíblia está cheia Das suas promessas E nenhuma delas Ficará para trás O que é um diagnóstico Diante do teu Deus? O que é o dia mal Diante do teu Deus? Quem é você E como você se comporta Diante do dia mal? O que Satanás quer? E é por isso que eu Pedi a ajuda Das intercessoras Porque eu disse Que a gente ia dar Nomes bois Sabe o que o diabo quer? É que no dia mal Você se comporta Igual um principiante Nervoso Atarentado Desorganizado O que Satanás quer É pegar você De calça curta O que Satanás quer Na curva Mas a partir de hoje Os teus pés E os teus artelhos A tua vida Será transformada E a partir de hoje Você vai sair daqui Irmão Adestrado Para toda batalha Que possa vir Sobre as nossas vidas A nossa vida É um ciclo Ela é um ciclo Lutas Lutas Vitórias Lutas de novo Vitórias de novo Mas a promessa É que Ele Está conosco A promessa É que o Senhor Da batalha Que está conosco Olha só Olha só o que diz O versículo 5 6 aliás O sol Não te castigará De dia E nem de noite Eu vou dar um exemplo Que você vai pensar Que eu estou falando Do Goiás Mas eu não estou falando Do Goiás Estou falando Do deserto É parecido Mas não é igual Vocês riram né Uma estrangeira Falando Mas o que acontece No deserto O problema do deserto Não é que faz Muito calor Durante o dia E nem que faz Muito frio Durante a noite O problema do deserto É que muda A temperatura Muito rápido Eu não estou falando Do Goiás Eu estou falando Do deserto Durante o dia Muito quente Vai caindo A tarde Vai Esfriando A madrugada Faz menos graus Menos um Menos dois Menos três O problema do deserto Não é as temperaturas Extremas É a queda brusca De temperatura O sol Ele não vai Fazer O deserto Ficar mais fresco Durante o dia E nem a noite Ficar mais aquecida O salmista Diz que O sol Não vai Molestar Durante o dia É você Estar no meio Do deserto A pessoa Do lado Está E a Bíblia Diz que o sol Não vai Te molestar As pessoas Podem estar dizendo Eu não sei Como ele está Conseguindo Porque no lugar Que ele está As pessoas Geralmente morrem Espiritualmente Eu não sei Como o fulano Está passando Por essa Tempestade Esse período E continua vivo É porque a palavra Do Senhor Diz que Deus Que o Senhor Deu ordem Ao sol Ele não vai Te molestar Durante o dia Nem a lua De noite O povo morre A situação Fica ruim A tempestade Chega Mas com você Vai ser diferente As dificuldades Chegam O dia mal Chega Mas pra você Vai ser Diferente Aí você vai dizer Mas por que só pra mim Vai ser diferente? Porque você foi lavado E remido Pelo sangue Do cordeiro Deu a vida dele Naquela cruz Por você E ele não Vai deixar Você sozinho Olha o que diz mais O Senhor Te preservará De todo mal Ele preservará Tua Alma Sabe aquele lugar Onde você Não tinha acesso Pode ser lugar físico Ou lugar espiritual Sabe aquele espaço Que pra você Não era permitido Porque você Não tinha condições Capacidade Porque você Não aprendeu Com pessoas Que vieram antes De você Sabe aquele lugar Que você queria Ter alcançado Que você queria Ter ido Mas você não foi O Senhor Vai adestrar As tuas pernas Pra chegar a lugares Que você jamais Ele vai Firmar Os teus pés Pra você Alcançar Lugares Que você Jamais Imaginou Aí você Tá pensando Ai é lugar físico Pode ser Mas eu quero muito Que sejam lugares Espirituais Que você Alcance estações Que você Alcance lugares Que você vá Onde você Jamais Imaginou Que você Possa ser Guiado Pelo Senhor Porque Ele Vai firmar Os teus pés E você Vai alcançar Aquilo que a família Não alcançou Aquilo que pessoas Que vieram antes De você Não alcançou Porque você Tem uma Promessa Em você O Senhor Vai te levar A lugares altos O Senhor Vai te levar A lugares Que você Jamais Imaginou O Senhor Vai te levar A lugares Sabe por quê? Porque todos os dias Satanás Que estava na porta Da tua casa Esperando só uma brecha Para entrar Ele tem saído Da porta Da tua casa Nesta hora Ele estava lá Ele queria Enfermidade Ele queria Morte Ele queria O luto Ele queria A tragédia Ele queria A falência Ele queria As lágrimas Mas em nome De Jesus Ele está sendo Expulso Da porta Da nossa casa Nesta hora Ele não Vai encontrar Brecha Porque você Foi lavado E remido Pelo sangue Do cordeiro Satanás Não te toca Satanás Não te toca Satanás Não vai tocar Nem você E nem nos seus Satanás Não vai tocar Na tua empresa Satanás Não vai tocar Na tua fertilidade Satanás Não vai tocar Nas suas finanças Satanás Não vai tocar No teu marido Satanás Não vai tocar Nos teus filhos Porque ele vai firmar Os teus pés E você vai chegar A lugares Que você Jamais Imaginou Eu gostaria Que você Ficasse de pé Neste momento Fique de pé Pastor Devani Eu poderia Chamar o ministério De louvor Por favor Ministério De louvor Por gentileza Será que vocês Poderiam me acompanhar Nesta hora Há uma graça Liberada Sobre este lugar Nesta hora Os céus Estão abertos Sobre este lugar Nesta hora O Senhor Tem algo Diferente Para esta manhã Para você Você não vai sair daqui Da mesma forma Que você entrou Você não vai sair daqui Com medo Acuado Triste Envergonhado Porque quem garante É o Senhor Dos exércitos Não é palavra De homem Mas é palavra Do Senhor Você que está passando Por uma situação Por uma guerra Por uma batalha Eu não vou pedir Para você vir aqui Na frente Eu não vou expor você Mas no seu lugar Põe a mão No seu coração Fecha os seus olhos Coloca a mão No seu coração Fecha os seus olhos Há uma graça Disponível Neste lugar Há uma unção Disponível Neste lugar O tão anjo Desceu E moveu As águas Do tanque E ele está pedindo Para você Se jogar Abra o seu coração Se jogue Porque talvez Você esteja esperando A resposta do homem Você está esperando A ligação Confirmando Para fechar um trabalho Fechar um contrato Ah, você está esperando Que o Senhor Abre a porta E mande network E ele está dizendo Oh, você não depende Do contrato Você não depende Do homem Você não depende Do dinheiro Você depende De mim Eu sou o Senhor Da sua vida Todo poder Está sobre as minhas mãos E agindo Eu Quem impedirá A natureza A distância O dinheiro As pessoas Nada vai impedir O que Deus tem planejado Para você Oh, Senhor Jesus Oh, Senhor Jesus Clame Nos ajude A trazer essa atmosfera De glória Nos ajude Nos ajude A transformar O som deste lugar Nos ajude A abrir os céus Nesta hora Oh, Senhor Jesus Oh, Senhor Jesus Deus, na minha vida, que Ele compreendeu, sem nenhuma explicação, peça ao Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Enche-me de novo. Aleluia, Jesus. Você tem um destino, e o Senhor vai levar você até esse destino. Foi no oceano do Espírito, e ali adorarei. Ao Deus do meu amor, eu adorarei. Ao Deus da minha vida, quer me compreender, sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Onde estão os profetas dessa casa? Onde estão os profetas dessa casa? Abra a sua boca, profeta. Começa a profetizar sobre este lugar. Profetiza sobre a vida dessas pessoas. Transforme este lugar em um lugar de adoração ao Senhor. Deixa o céu descer, deixa o céu descer, deixa o céu descer. Que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Espírito, 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 que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Seja cheio, seja cheio. Transmorde do poder do Senhor. Transmorde do poder do Senhor. Abra a sua boca, abra a sua boca. Se renda, se renda, se renda, se renda, se coloca diante de Deus nessa hora. Diga que Ele é maravilhoso, que Ele é bom. Que a sua graça e misericórdia do não para sempre seja cheio. Espírito, Espírito, Espírito. Espírito, 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 que desce, que desce, que desce, que desce. Que desce como fogo, vem como em Pentecostes, e enche-me de novo. Senhor Baturama e Pentecostes, e enche-me de novo. Senhor Baturama e Pentecostes, e enche-me de novo. O Senhor está curando nesta hora O Senhor está entrando com as Suas mãos Dentro de intestinos aqui neste lugar O Senhor tem colocado a mão dentro de intestinos aqui nesta hora Doenças que você não conhecia Doenças que você não imaginava O Senhor está te curando nesta hora O Senhor está curando a falta de paternidade na Sua vida nesta hora Você tem um dono Você tem um dono Você não está sozinho Com você está o Senhor na batalha Oh Espírito 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 E neste momento Vem como entender nós Criente-me de novo Espírito, Espírito Vem como entender nós Criente-me de novo Seja cheio Seja cheio Seja cheio Seja cheio Não perca essa oportunidade Não perca essa oportunidade Abra o seu coração Vem como entender nós Ele está aqui Ele está aqui Ele está aqui Criente-me de novo Criente-me de novo Criente-me de novo Oh Senhor Oh A tua palavra diz Que o Senhor sublinha os céus Mas que não nos deixariam órfãos Que o Senhor enviaria o Espírito Santo Consolador E que além de tudo O nosso batismo seria batismo com fogo E nós te pedimos agora Senhor Nos batiza com fogo e poder nesta hora Adestra Senhor as nossas mãos para a batalha Fortalece os nossos pés e os nossos artelhos Porque quem falou É o Senhor dos exércitos É o Senhor dos exércitos É o Senhor dos exércitos O Espírito Santo se derrama com fogo e poder nesta hora Oh Isso Baterista por favor Tambores por favor Tambores por favor Tambores Isso O Senhor está te chamando para uma batalha O Senhor está te chamando para uma guerra Mas Ele não vai te deixar só Um exército se levantará sobre este lugar E vai invadir as ruas de Goiânia Oh Esse azeite que está derramado aqui neste lugar Você vai derramar lá na sua casa Lá na sua família Amanhã você vai chegar no trabalho Na faculdade E você vai derramar nesse azeite Do fogo Do fogo Do fogo Que o Senhor irá derramar Espírito 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 Nos batista por fogo e poder, Senhor Nos batista por fogo e poder, Senhor Espírito Espírito Roupa 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 Espírito 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 Me desce como um fogo Me desce como um fogo E desce como um fogo